Povo de Deus, a paz do Senhor, Tales Villas aqui, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E estamos de volta depois de mais de um mês longe aqui do canal, sem postar vídeos. Que saudade que eu estava de fornecer aqui conteúdos pra você. Fica comigo até o final desse vídeo porque eu voltei com novidades e lá no final eu vou apresentar essa novidade pra você. E o assunto do vídeo de hoje está simplesmente muito interessante. Porque aqui eu quero fazer um apelo a você pregador, pregadora, a você que tem o chamado pra ensinar a palavra de Deus e pra ministrar. O meu apelo é não desista da sua chamada. Quantas pessoas eu já ouvi chegarem em mim ou me mandarem uma mensagem e dizer assim, Tales, eu quero desistir do meu ministério. Tales, eu estou desistindo da minha chamada, eu não quero mais continuar. E eu também já senti muitas vezes vontade de parar. Vontade de pisar no freio, vontade de não pregar mais. Mas aqui nesse vídeo eu quero passar pra você cinco conselhos bem práticos pra você aplicar na sua vida e não desistir do chamado de Deus em sua vida. Já gostou do tema desse vídeo? Então me mostra isso deixando o seu gostei aqui logo abaixo desse vídeo. E não apenas isso, verifica aí se você é um inscrito e caso você não seja, já se inscreve, clica no botão vermelho aqui logo abaixo, é gratuito. E vem fazer parte dessa comunidade de pregadores e pregadoras apaixonados pela palavra de Deus. E se você leva a sério seu ministério de pregação e quer aprender muito, muito mais, do zero ao avançado, a pregar a palavra de Deus, conheça o meu treinamento. Seja um pregador treinando vocacionados. Um treinamento com quase 300 alunos e eu quero também que você seja um desses alunos que tem sido abençoados através das aulas e dos conteúdos que eu passo por lá. Então clica no primeiro link aqui da descrição ou no primeiro link do comentário fixado. Vai lá, conheça, tenho certeza que vai abençoar a sua vida demais. Então sem mais demoras, vamos para o vídeo e vamos aprender aqui 5 conselhos bem práticos para que você não desista da sua chamada. Vamos comigo até o final desse vídeo. Vamos lá. E em primeiro lugar, um primeiro conselho aqui bem prático para você aplicar na sua vida, para você não desistir da sua chamada, é o seguinte. Convicção da sua chamada. É isso mesmo. Quando você tem convicção da área para a qual Deus te chamou e de onde Deus quer que você trabalhe na igreja, é muito mais difícil você desistir. É claro que eu não estou dizendo que quando você tem convicção da sua chamada, você não vai sentir desânimo, você não vai sentir fraqueza espiritual ou vontade de largar tudo. Não, não é isso. Eu estou dizendo que vai ser muito mais difícil se você tiver convicção daquilo que Deus te chamou para fazer. É muito mais fácil alguém que tem dúvidas se Deus realmente chamou ele para o ministério da pregação, se Deus realmente chamou ela para o ministério da pregação. É muito fácil pessoas assim desistirem do que alguém que tem promessas, do que alguém que sabe da área que Deus quer que ele atue. Só para você ter um exemplo, o profeta Jeremias, ele tinha a convicção de que Deus o chamou. Lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5, é dito que Deus o chamou desde o ventre da sua mãe e antes dele nascer, antes dele sair da madre, Deus já o havia consagrado como profeta às nações. E quando você lê o capítulo 20 de Jeremias, Jeremias por causa do baque ministerial e das oposições ministeriais que se levantavam contra ele, Jeremias está querendo desistir, está querendo largar tudo. Mas ele diz, se não me falha a memória, no versículo 9, se eu errei eu vou corrigir aqui. Ele diz que quando ele pensou em desistir e em não falar mais no nome do Senhor, aquilo foi como um fogo dentro dele que não permitiu que ele desistisse. Então é assim que vai acontecer com você. Quando você tem convicção da área para a qual Deus te chamou, fica muito mais difícil você largar, fica muito mais difícil você soltar a mão do arado. Então busque de Deus a convicção, caso você não tenha ainda, da área para a qual ele te chamou. Mas se você tem convicção da sua chamada e do que Deus vai fazer na sua vida, então permaneça firme e largue essa ideia de desistir do seu ministério. Tendo dito isso, então vamos para o nosso segundo conselho. Em segundo lugar, o segundo conselho que eu tenho certeza que vai ajudar você a não desistir da sua chamada quando o desânimo bater é o seguinte, tenha referências. É isso mesmo, quem são suas referências hoje no Ministério da Pregação? Quem são os pregadores ou pregadoras que você admira, que você gosta de assisti-los, que você gosta de acompanhá-los? Deixa eu te contar uma coisa, todos eles já sentiram ou sentem até hoje vontade de desistir, vontade de largar a sua chamada e ter uma vida comum como um membro de banco da igreja. Mas olha só, eles não desistiram. Eles continuam pregando, eles continuam cumprindo o seu ministério e fazendo a vontade do Senhor de coração. E eles, então, servem de referência para cada um de nós. Eu tenho meus pregadores que eu gosto de ouvi-los e que servem para mim de referência. Mas e você? Quem são esses pregadores? Então se espelhe neles. A vida do ser humano, ela é pautada e é baseada em modelos. Tudo que nós somos hoje é baseado em cópia, nós copiamos de alguém. O corte de cabelo, o estilo de roupa, a maneira de nos comportarmos. Então vamos aplicar também isso ao ministério da pregação. Vamos trazer para a nossa vida tudo o que há de bom na vida das nossas referências e daqueles que nós acompanhamos que são pregadores da palavra muito mais experientes do que nós. Se ele não desistiu, eu também não vou desistir. Se ele teve muito mais motivos e tem muito mais motivos para desistir, mas ainda continua pregando, eu também vou continuar cumprindo a vontade do Senhor. Então tenha referências na sua vida, eu tenho certeza que isso vai ajudar você nos momentos de maior desânimo. Tenha referências também na própria palavra de Deus. Olhe para a vida de Moisés, de Jonas, de Elias, de Davi, do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro. Olha para a vida de Jesus, que tinha tudo para desistir da sua chamada. Mas, apesar de toda dificuldade, continuou firme fazendo a vontade do Senhor e cumpriram até o fim o seu ministério. Estes homens, tanto do passado quanto do presente, devem ser suas referências para te ajudar a não desistir daquilo que o Senhor quer fazer em sua vida. Ok? Então, tendo dito isso, vamos para o nosso terceiro conselho. E você, continue aqui comigo porque no final desse vídeo eu tenho algo muito interessante a passar para você. Vamos lá! E em terceiro lugar, um terceiro conselho aqui bem prático para ajudar você nesses momentos de desânimo a não desistir da sua chamada é o seguinte, tenha fé nas promessas de Deus. É isso mesmo, alguém já disse que nós não vivemos de explicações, nós vivemos de promessas. E você vai passar por momentos em que você não vai ter explicação do porquê você está passando aquilo. Talvez você vai sofrer oposições, invejas. Você sofrerá momentos em que pessoas tentarão parar o seu ministério e a sua chamada. E tudo isso vai causando um desgaste, vai causando um desânimo. E você não vai ter explicação do porquê aquilo está acontecendo. Mas ainda que você não tenha explicações do porquê tantas dificuldades e tantas oposições estão surgindo para bloquear a sua chamada, você precisa crer nas promessas de Deus na sua vida. Lembre-se de Jó 42, versículo 2. Ou seja, nenhum dos planos de Deus e dos pensamentos do Senhor ao seu respeito vão ser impedidos. Seja pelo diabo, seja pelos homens, ou seja por qualquer força que se levantar contra você. Eu sei que você tem promessas, tanto pessoais e particulares da parte de Deus, quanto também promessas contidas na palavra que irão se cumprir em sua vida. Então creia nessas promessas que por mais difícil que seja o momento e a situação ministerial que você esteja vivendo, Deus irá cumprir cada uma delas na sua vida. O Salmo 27, verso 14, Davi escreve para nós. Pereceria sem dúvida se eu não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. E cada um de nós somos assim, nós pereceríamos, na verdade já teríamos desistido da nossa chamada. Se não cressemos que veríamos o melhor do Senhor na face dessa terra e também no nosso ministério. Então continue caminhando com fé nas promessas de Deus e não desista da sua chamada. Tendo dito isso então, vamos para a nossa quarta orientação aqui, bem prática para você não desistir do seu ministério. Em quarto lugar, uma quarta orientação, um quarto conselho para te ajudar nesses momentos difíceis de desânimo espiritual que acometem todo mundo, sejam pregadores, pastores, obreiros, é a seguinte, tenha o incentivo dos outros. É isso mesmo, no momento do desânimo espiritual, no momento da vontade de desistir da sua chamada, de não fazer mais a vontade do Senhor, você precisa ter pessoas espirituais por perto. Note você que eu qualifiquei os tipos de pessoas, pessoas espirituais, porque dependendo do tipo de pessoa e da companhia que você mantém na sua vida, ela vai sim incentivar você a desistir. Isso mesmo, desiste, você não é obrigado a passar por isso, isso, não prega mais não, Deus tem vários pregadores aí para levantar no seu lugar. Então você precisa de pessoas que vão te incentivar a continuar fazendo a vontade do Senhor de coração. É isso que diz, por exemplo, Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, aonde nos exorta lá a nos orientarmos uns aos outros, incentivarmos uns aos outros, principalmente, quando percebemos que o dia do arrebatamento da igreja está se aproximando. Então não é tempo de parar e nem é tempo de ver outros parando na caminhada ministerial. Receba o incentivo de outros, como você está recebendo o meu incentivo aqui nesse vídeo, como também seja você um instrumento de incentivo para outros, para que outros também não desistam da caminhada e do ministério que Deus deu a eles para cumprir. Então no momento do desânimo, no momento que você pensa ali em desistir do seu ministério, esteja perto de pessoas espirituais, de obreiros, do seu pastor, de algum amigo que seja mais espiritual que você, e peça oração para ele, peça ajuda espiritual a ele, porque fazendo isso eu tenho certeza que você receberá graça, incentivo e força do Senhor para continuar na caminhada ministerial. Tendo dito isso então, vamos para a nossa quinta e última orientação. E em quinto lugar, um quinto conselho que eu quero aqui passar para você, que tem sentido desânimo espiritual, vontade de desistir da sua chamada, é o seguinte, transforme obstáculos em crescimento. Antes de entrarmos nesse ponto, me conta aqui nos comentários, você já sentiu vontade de desistir da sua chamada? Ou você está sentindo atualmente vontade de desistir daquilo que Deus tem na sua vida? Deixa aqui para mim nos comentários. Thales, eu já senti. Thales, eu estou sentindo vontade de desistir. Eu quero aqui saber para quem eu estou fazendo esse vídeo e também conhecer um pouco mais a respeito de você. Bom, vamos lá então. Cada um de nós sofremos algum tipo de obstáculo, algum tipo de oposição, que nos causa desânimo e vontade de desistir. O que aconteceu comigo muitas vezes na minha caminhada? Sofri diversas oposições, perseguições, pessoas tentando cercear o meu ministério, só que ao invés de eu tomar tudo isso e usar como combustível para eu desistir, eu usei como combustível para eu crescer ainda mais espiritualmente. Eu pensei dentro do meu coração, essas pessoas estão até me entristecendo, fazendo o que elas estão fazendo, mas eu não vou desistir. Eu vou mostrar para elas que eu vou continuar no meu ministério e vou sair dessa perseguição muito mais conhecedor da palavra, pregando muito melhor a palavra de Deus e muito mais sábio e íntimo de Deus. Então você percebeu? Eu usei a oposição, eu usei as pedras que estavam me lançando e construí um castelo de crescimento ministerial. E é isso que eu quero aconselhar que você faça também. Eu não sei que tipo de perseguição, oposição ou ataque espiritual você tem sofrido. E é isso que o inimigo quer mesmo, que você desista. É menos um pregador na face da terra para ele se preocupar. Mas você não vai fazer isso. Você vai pegar todo esse desânimo espiritual, essa oposição, todos esses obstáculos que têm se levantado contra o seu ministério. E você vai usar isso como combustível, como força para você se aperfeiçoar e se capacitar ainda mais. E eu tenho certeza que você sairá desse momento difícil, esse momento de desânimo, muito mais forte, muito mais ativo e muito mais capacitado para a sua chamada. Então é isso, povo de Deus. Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. E essas foram as nossas 5 orientações para você que está pensando em desistir do seu ministério e da sua chamada. Essas orientações, esses conselhos fizeram sentido para você, te ajudaram, te motivaram a continuar. Então deixa o seu gostei aqui abaixo desse vídeo para você me mostrar isso. E também se inscreva nesse canal, caso você não seja um inscrito. E vem fazer parte dessa comunidade de apaixonados pela palavra de Deus. Bom, e se você chegou até o final desse vídeo, primeiramente, parabéns. Isso mostra que você é alguém comprometido com a sua chamada e com o seu ministério. E eu tenho aqui uma novidade para contar para você. Mas antes, por que eu sumi aqui do canal? Olha, o motivo do meu sumiço, da minha ausência, por um pouco mais de um mês aqui do canal, foi que eu estava me dedicando a um projeto, a um curso para suprir uma necessidade de muitos aqui de vocês que assistem ao canal. Eu já perdi as contas, gente, de quantas pessoas já escreveram aqui nos comentários, ou já me mandaram lá no direct do Instagram, mensagens, comentários, dizendo assim, Thales, eu tenho muita dificuldade em entender a Bíblia. Thales, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada. Thales, os seus vídeos até me ajudam a montar um esboço, mas do que adianta montar um esboço e não entender o texto para pregar? E pensando nesse tipo de dificuldade específica de irmãos queridos e amados do Senhor, que tem aí o desejo sincero de entender a palavra de Deus, eu estou lançando agora, no dia 6 de maio, próxima sexta-feira, o meu curso Entenda a Bíblia de Gênesis Apocalipse. É um curso que demandou muito do meu tempo, até porque vocês devem saber que eu não tenho editor, eu não envio meu vídeo para alguém, para alguém editar para mim, sou eu que faço tudo. Eu que gravo, eu que edito, eu que faço capa, eu que subo para o YouTube o vídeo, eu que edito o vídeo quando ele está dentro do YouTube. Então, para eu mesclar tudo isso, vídeos do YouTube diariamente e a confecção do curso, isso estava sugando demais o meu tempo, fora outras atividades que eu tenho, fora daqui do YouTube, na minha igreja, como líder de jovens, como um dos pastores. Então, eu decidi abrir mão um pouco do YouTube para me dedicar a esse projeto para abençoar a sua vida. Então, eu quero saber se você, meu querido irmão e minha querida irmã que me assiste, tem o desejo de definitivamente entender a Bíblia, não apenas um texto, mas de Gênesis capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22. Se a sua resposta é sim, eu quero te convidar a embarcar nessa jornada comigo de conhecimento bíblico, onde eu vou te pegar pela mão e te ensinar passo a passo a palavra de Deus, começando em Gênesis capítulo de número 1 e passando por todas as histórias bíblicas até chegar em Apocalipse capítulo 22. Está afim de participar dessa jornada e de finalmente aprender a palavra de Deus de uma maneira que você nunca imaginou? Então, vai no primeiro link aqui da descrição e vai estar escrito assim, ao grupo do WhatsApp e entra no grupo do WhatsApp, tá? Porque é nesse grupo que eu vou mandar as informações a respeito deste curso. E no dia 6, na sexta-feira, dia 6 de maio, eu vou abrir vagas e serão vagas limitadas para você estudar diretamente comigo a palavra de Deus. Se você ficou interessado, eu te espero então dentro do grupo do WhatsApp e lá eu te mando mais informações, ok? Ah, e não será um curso grátis, tá? Você vai ter que investir um valor simbólico, muito barato esse valor, para você estar estudando comigo e eu tenho certeza que isso vai finalmente ajudar você a entender a palavra de Deus e ser um pregador aprovado diante dos olhos do Senhor. E para você que ficou até o final desse vídeo, eu vou deixar aqui o meu último vídeo falando a respeito de como fazer uma conclusão de uma pregação. Se você tem dificuldade em concluir uma mensagem, está aqui esse vídeo que vai ajudar muito você. Me segue lá no Instagram, arroba ThalesVila, estou postando muito conteúdo de valor por lá que vai te abençoar também. Então, vou ficando por aqui e agradeço de coração a sua companhia. E te aguardo no próximo vídeo. Deus te abençoe e um forte abraço. Tchau!